Fala galera, aqui é a Sina Aria e a quinta-feira os jogos grátis chegou e temos aí dois novos jogos de graça para resgate permanente na Epic Games Store Temos ofertas da Capcom, Ubisoft e Rockstar Games e também o beta do The Witcher 3 Red Kit que foi lançado na Steam Bom, começando aqui com os games grátis da Epic, não esquece do like maroto e também da inscrição se você é novo por aqui, tá? Bom, a Epic atualizou os jogos grátis da semana e a partir de agora todo mundo já pode resgatar os jogos The Big Con e Town of Salem 2 no PC, tá? O resgate vai ficar disponível até o dia 25 de abril e as gratuidades do The Big Con e Town of Salem 2 são permanentes E isso significa que ao resgatar os jogos eles ficarão para sempre na sua conta da Epic, tá? Porém, um grande porém aí, tá? Apenas um desses jogos está realmente sendo entregue de graça, que é o The Big Con Pois esse Town of Salem 2 já é um jogo gratuito disponível na loja da Steam, por exemplo E que está sendo apenas lançado hoje na Epic Games junto com o pacote do Epic Dragon Smiley's Carry Pack Eu acho que eu falei tudo errado Ou seja, Town of Salem 2 já é um jogo gratuito, um game gratuito de edição social com estratégia Onde junto com outros 14 jogadores é necessário usar sua inteligência e habilidades para sair vitorioso de cada partida Enquanto isso, o outro game, o único jogo de graça realmente entregue pela Epic Games hoje É o The Big Con, que custa R$ 47,00 sem promoção na Steam, tá? Esse The Big Con é um jogo single player onde os jogadores jogam como Ali Uma adolescente sarcástica e curiosa que troca o acampamento musical para pôr o pé na estrada Parece ser uma baita de uma fuleiragenzinha, né? Moral da história Apenas um jogo realmente de graça hoje na Epic, tá? No caso, Town of Salem 2 já é um game gratuito disponível lá na loja da Steam Mas é isso, o jogo de graça, de graça, a gente só uma testa, a gente aceita Vocês podem resgatar o The Big Con de graça até o dia 25 de abril E o conteúdo para o Town of Salem 2 também até o dia 25 de abril E já temos aqui informações sobre o próximo jogo grátis da Epic Lá da semana que vem, no dia 25 de abril Que ao que tudo indica, será um game chamado de Indústria Não é um jogo de construção de cidades, tá? Esse Indústria é um jogo de tiro em primeira pessoa Que transforma um mundo repleto de elementos steampunk A Berlin caótica dos anos 80 E uma inteligência artificial fora do controle de uma aventura inesquecível, tá? É um game que parece realmente bem promissor E se a Epic Games não terá o jogo grátis Realmente teremos Indústria na próxima semana E se aparecer alguma outra coisa de graça na Epic A gente traz aqui para o canal e também lá no nosso site E também comente aí embaixo o que você achou sobre as gratuidades dessa semana E agora vamos para as ofertas, né rapaziada? Temos aqui promoções fresquinhas liberadas ontem à noite na nuvem, tá? Entre os destaques temos muitos jogos da Capcom e também da Ubisoft Começando aqui temos o Resident Evil 4, o Remake Que tá com estoque aqui na nuvem e tá mais barato do que na Steam, tá? O Resident Evil 4 Remake na nuvem sai por R$114, praticamente R$113,99, né? Com ativação na sua conta da Steam, tá? É um dos menores preços já ofertados para o Resident Evil 4 Remake Tá mais barato do que na Steam, na Steam tá saindo a casa de R$125 E comprando aqui na nuvem você recebe o código do game E ativa na plataforma da Steam, tá? Os jogos da Ubisoft são com ativação do Ubisoft Connect Que eu vou mostrar daqui a pouquinho Lembrando que a gente é parceiro de afiliado à nuvem Então se você for comprar na loja brasileira Use os links que eu deixo aqui embaixo na descrição A loja é confiável, tá? Pode comprar sem medo E aquele meu cupom, o GameplayScassi, não tá funcionando mais, tá? Bom, aqui na nuvem também temos o Dave McRoy 5 Saindo por R$29,99 69% de desconto é um dos menores preços históricos do Dave McRoy 5 Temos também Monster Hunter Rise por R$35 Só que ele tá um pouquinho mais barato na Grimman Gaming Que eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui no vídeo, tá? Temos também na nuvem o Duke Tales Remastered de R$7,49 Uma boa oferta Exo Primal saindo por R$124 Também temos o Remember Me por apenas R$10 E outros games da franquia de Resident Evil Que estão mais baratos que na Steam, tá? Resident Evil 2 Remake sai por R$30 O 3 também sai por R$30 Aí temos o 7 por R$28 E o Village tá com um preço muito bacana de R$49,99 É o menor preço atual, viu? Ótima oferta do Resident Evil Village Aí também temos o Street Fighter 6 por R$146 E agora da Ubisoft Temos aqui o Far Cry 3 Saindo por R$13,49 Note que a ativação dos jogos da Ubisoft É ativação do Ubisoft Connect, tá? Então você precisa ativar os jogos na sua conta da Ubisoft Temos aqui também o Far Cry 4 por R$18 O 5 saindo por R$36 Tá caro, hein? Na Steam eu vi saindo por R$26 recentemente, tá? Aqui na nuvem tá um pouquinho caro Ó, abri aqui na Steam agora Far Cry 5 na Steam No Festival de FPS Tá saindo por R$27 Então na Steam tá mais barato Temos também o Far Cry 6 por R$62 Além do Assassin's Creed Valhalla por R$45 O Odyssey por R$36 E o Orange Saindo por R$27 Ativação da sua conta da Ubisoft E a lista de ofertas da nuvem Vai estar aqui no meu site Neste artigo completinho Que eu preparei pra vocês Confere aí o link da descrição do vídeo E antes de mostrar as ofertas da Rockstar Games e da 2K Pausa para uma notícia bem bacana, tá? A Seed Project Red lançou o beta da ferramenta The Witcher 3 Red Kit na Steam Uma ferramenta que permite personalizar e expandir The Witcher 3 De maneiras nunca vistas antes Segundo a Seed Project Red O Red Kit de The Witcher 3 É uma ferramenta de modificações abrangente para The Witcher 3 Que estamos desenvolvendo Ele é baseado no mesmo conjunto de ferramentas que foram usadas pelos nossos desenvolvedores Para criar o game E deve permitir uma liberdade quase ilimitada ao modificá-lo O Red Kit estará disponível gratuitamente para todos os proprietários de The Witcher 3 no PC E está programado para ser lançado ainda neste ano O acesso ao Playtest será distribuído em diferentes levas, tá? Após receber o acesso The Witcher 3 Red Kit Playtest Aparecerá na sua biblioteca do Steam E lembre-se de que o editor exigirá os arquivos do jogo instalados no seu computador, tá? Esse The Witcher 3 Red Kit Playtest é mais do que apenas uma ferramenta de desenvolvimento de jogos Sendo uma carta de amor à nossa comunidade de The Witcher, tá? Se eu não me engano, a CD Projekt Red tinha prometido alguma coisa similar desse Red Kit No lançamento do game quase 10 anos atrás Eu vou até pesquisar alguma informação sobre isso Porém, está sendo lançado na Steam Está em beta aqui, ó Se você tiver interesse, é só abrir a página aqui do The Witcher 3 Red Kit E clicar aqui no botão Solicite Acesso, tá? Eu já solicitei acesso Vamos ver se eu recebo esse acesso ao Playtest Não que eu seja um modder, alguma coisa do tipo Mas, cara, o acesso desse a mods desse nível Expande muito a qualidade de vida do jogo, tá? Tanto de coisa legal e bacana que a comunidade vai criar a partir desse mod do Red Kit do The Witcher 3 É brincadeira, é papo de criar quase outro game com missões, não sei o que Nossa, isso daqui expande e eleva muito o tempo aí do game disponível Nas vendas, a qualidade de vida Cara, The Witcher 3 vai ser um jogo totalmente eterno Com tanto de conteúdo novo que ele vai receber através do Red Kit É um mod bem bacana e vamos acompanhar aí Quando for lançado pra todo mundo gratuitamente Apenas para quem possui o jogo A gente traz mais informações aqui no canal, beleza? Bom, e pulando agora para as promoções A Grim & Gamer, uma das maiores lojas revendedoras de jogos digitais para PC Vibrou uma nova oferta ontem Temos aqui muitos jogos da Rockstar Games, também da 2K e até da Capcom Começando aqui, o Red Dead Redemption 2 saindo por R$104,00, tá? Ativação no Social Club É, tá mais barato do que nas últimas ofertas da Steam pelo menos, né? A Steam nas últimas ofertas, o Red Dead 2 estava saindo por R$120,00 Agora sai por R$104,00 Infelizmente o preço desse game subiu, né? Antigamente ele chegava ali na faixa de R$60,00 Aqui na loja da Grim & Gamer Porém agora sai por R$104,00 Temos também Max Payne 3, uma oferta até que legal R$20,97, ativação na sua conta da Social Club, tá? Lembrando que a gente também é parceiro aí da Grim & Gamer Então se você for comprar nessa loja, usa os links que eu deixo aqui embaixo na descrição A loja aceita Pix também e não cobra UF, tá? Temos ainda Bioshock The Collection, apenas R$20,00, R$71,00 Vem os 3 jogos da franquia de Bioshock, muito bacana Bordians 3 está mais barato do que na Steam, viu? R$15,65 Também temos o Mafia 2 saindo por R$48,00 O 3 também R$48,00 E o Mafia Definitive Edition, o primeiro remake, sai por R$50,00 E também temos o Trilogy, que vem os 3 games por R$80,00 Tá legal, hein? Esse Trilogy por R$80,00 Tá muito interessante Também temos o XCOM 2, 96% de desconto R$4,00, R$35,00 O Monster Hunter Rise, que eu falei que tá mais barato do que na nuvem Aqui na Groom & Gamer, sai por R$32,00, tá? E R$18,00, um pouquinho mais barato do que na nuvem Ativação também em Steam Aí temos também o Monster Hunter World, R$30,00 E também o Resident Evil Village, R$51,00 aqui na Groom & Gamer Lá na nuvem, tá saindo por R$49,00, tá? É da hora ver essas comparações de preços, né? A concorrência brigando com preço Tem game que fica mais barato na nuvem Game que fica mais barato na Groom & Gamer Enfim, a lista de jogos da Groom & Gamer vai estar aqui no meu site Nesse artigo também preparo aí para vocês, tá? Vou deixar vários links úteis para vocês aí na descrição do vídeo Da lista da nuvem dos jogos grátis E também da lista da Groom & Gamer E é isso, comente aí embaixo o que vocês acharam Sobre os destaques de hoje Se você vai ou não comprar algum game nessas ofertas E também o que você achou sobre o jogo gratuito da Epic Games Bom, vou ficando por aqui Deixe o seu like e comentário maroto E falou, grande abraço, até mais! Tchau! 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 Tchau!